Tudo na vida, ou você tem uma desculpa, ou você tem um resultado. Essa é uma frase que eu venho falando que tem transformado a minha vida. Olha para os seus resultados. Você é o melhor que você pode ser na sua carreira, no seu profissional? Você é promovido? É elogiado pelas pessoas? Porque se você não tem um resultado, você está dando alguma desculpa. E qual é a desculpa que você tem dado? Será que a desculpa não tem sido? Ah, eu não tenho oportunidade, as pessoas não olham para mim. A oportunidade, você precisa entender que ela não cai no colo das pessoas. Não é sorte, as pessoas de sucesso, elas criam as próprias oportunidades. Então, você tem resultado na sua saúde? Você tem o corpo que gostaria de ter? Porque se você não tem resultado, se você não tem energia, disposição para fazer atividade física, se você não consegue cuidar da sua alimentação, é porque você tem uma desculpa. Agora, qual é a desculpa que você tem dado? Para para pensar, será que você tem falado, não tenho tempo, eu não consigo fazer dieta, eu não tenho força de vontade, ou você tem um resultado, ou você tem uma desculpa. Agora, no seu relacionamento, você está vivendo o melhor que você poderia viver? Tem carinho, tem amor, tem paixão, tem sexo, tem elogio? E se não tem isso, existe alguma desculpa por debaixo? Ah, essa pessoa não merece, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo. Será que você fez de tudo mesmo? Sempre que eu estou fazendo coaching de relacionamento, alguma pessoa começa a reclamar do conge, ela sempre fala assim, nossa, mas eu já fiz de tudo, não adianta tentar mais nada. Aí tem uma pergunta que eu sempre faço, você tentou matar essa pessoa? Eu faço essa brincadeira, a pessoa toma um choque? Lógico, ela fala assim, não, então você não tentou de tudo. As pessoas, elas têm dado desculpas, falando que têm tentado de tudo, que já fizeram de tudo, mas será que fizeram mesmo? Para para refletir, eu estou sendo um pouco mais duro, um pouco mais forte aqui, porque talvez o que você esteja precisando para mudar a tua vida, é alguém que mostre para você o que você precisa mudar. Às vezes ninguém fala para você, ninguém aponta o dedo na sua cara e diz, olha para os teus resultados, olha para aquilo que você tem feito. E eu te pergunto, na sua vida você está colhendo resultados ou você está dando desculpas? E eu te pergunto, 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 eu te pergun